Mas com o templo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, eu morei, eu a vou proclamar, eu falei, eu também vi a cruz. Na coluna, coluna, no ar. Desde a dor dos céus, do correio de Deus, ao calvário, milhante, paixão. Desde a dor dos céus, do correio de Deus, ao calvário, milhante. Desde a dor dos céus, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, já morreu, eu a vou proclamar. Já morreu, eu também vi a cruz. Se eu amo a mensagem da 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 cruz. Tô aqui com Jesus, dentro de conta da cruz, velho sempre me levar, me envolver, me escolher. Me puxar, me compreender, do lado, uma parte de mim, da glória rei de Deus. E eu amo a mensagem da cruz. E eu morrer, eu mais vou reclamar. Eu falei, eu também, minha cruz. Eu vou no mar, eu vou no mar, eu vou no mar. Eu vou no mar, eu vou no mar. Eu vou no mar, eu vou no mar. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. 187. 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me muda a Ti. Aleluia. Aleluia. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso aqui pelos braços dão. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. 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 Oh, Senhor, eu quero estar, meu Deus, de Ti. Oh, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. A Tua igreja quer estar mais perto de Ti. Que, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Tua igreja quer estar, meu Deus, de Ti. Tua igreja quer estar mais perto de Ti. Tua igreja quer estar, meu Deus, de Ti. Aleluia, meu Senhor Venha, 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 venha Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Louvou-te o meu 17 Aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Nas horas que passo Pensando em Jesus As trevas de espaço 17 Buscando a luz Que horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Que eu suba pra si O Senhor convida-se de igreja Mas da vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Do véu o amor Que doce veutura Que aspecto feliz Que louvo a natura Que o alma perdiz Do mar o bramengo Da brisa ao lago Da rádio capítulo De Deus e amor Que fala aos sentidos A cor de dois céus Me traz aos ouvidos Dois e luz de Deus Que louvo a nossa irmã Que rosa já quer ver o poder A senda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela Aquela luz sem céu Jesus nos revela Mistérios dos céus Jesus nos revela Mistérios dos céus Aleluia Aleluia Amém Glorificado seja o nome do Senhor Eu agradeço a minha oportunidade No nome do Senhor Jesus Aleluia Palmas que vão exaltar No nome do Senhor Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Pense que ele disse Com a filha de pé Em nome de Jesus Aleluia 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 Meu Deus Aleluia Deus Amém Glória a Deus